A CIDADE NO BRASIL Você vem observando bem esses pilotos. Como acha que eles lidam com a pressão de tentar fazer uma volta perfeita? O mais importante não é como lidar com a pressão, e sim como eles abordam o risco. Quanto risco eles estão dispostos a correr? Eles estão sempre equilibrando o carro no limite da aderência em cada freada, curva e tração. Durante uma volta é fácil errar esse equilíbrio, por isso conseguir uma volta perfeita é quase impossível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Azevedo aumenta sua liderança no campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Com certeza o Daniel Ricciardo me impressionou hoje. Que performance incrível. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. Os líderes do campeonato no momento continuam no topo, mas a distância está diminuindo. Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1. Acompanhe conosco na próxima. Ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Você está ultrapassando todas as expectativas. Existe alguém ou alguma coisa que possa parar você? A corrida de hoje não foi tão limpa assim, não é? Você acha que o clima afetou o resultado de hoje? Você e seu rival tiveram algum contato. De quem foi a culpa? Obrigada pelo seu tempo. Você acha que você está aqui? Você acha que você está�ando?